Música Capote, eu tô chegando lá, tá vendo? Já tá cansado Música Oh, eu tô tirando! Olha que lugar, rapaziada Ufa! Rapaziada, chegamos numa cachoeira aqui, parece que não pode entrar, tá ligado? É, tem que cobrar e a gente tá sem dinheiro aqui. Se o cara descer aqui, a gente tem que sair correndo, viu? Vai dar merda isso. Tô aqui com o meu parceiro, ó. É nóis. A gente falou uns tempos atrás. A gente vai pra Canastra, a gente vai ficar lá. Demorou. Uns três, quatro dias e marcha. Mas chegou, cara. Chegou. Tamo aqui. Nada é fácil. Nada é fácil. Nada é fácil. Mas chega. E eu vou falar pra vocês. Quanto mais difícil, o mais satisfatório é. Uhul. Tá doido aqui. É cadastro, caralho. É tchau, obrigado. Aqui um lugar sensacional. Top. Cachoeirona. Serra lá em cima. Olha que benção. O que vamos, que tá num lugar proibido aqui, caralho. Tá tentando corredar, rapaziada. Mas tá dando não. Que rolê incrível, cara. Nossa senhora, bom demais. Natureza. Ter contato com tudo, tá ligado? Eu amo isso. Vai, vai, vai. Vai, vai. Oi, vai. Nossa, que delícia, velho Cê é lã Ah, leme Rapaziada, quase seis horas e nós vamos entrar na última trilha, mano Tá escurecendo já, ó Só doido, hein, Farol Corrência não tem Rapaziada, o bagulho tá escurecendo, mano E olha onde nós tá Né, é vida louca ou não? Cê tá doido É nóis, rapaziada, tá escurecendo Vamos meter marcha, confio em todos vocês aí Que Deus abençoe nossa subida Marcha, Junior Cê é louco? Vamo lá, rapaziada Ô, tá liso, hein Tá liso De novo Ô, cadê o Juninho? Sumiu Rapaziada, tá escurecendo O Juninho jogou numa trilha hard Desse viado Aí todo mundo trabalha, mano Japonei Quem tá no toque é ele Quem tá no toque é ele Aqui, ó Aqui, ó O Juninho jogou numa linha rascada, velho Vai, 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 vai embora Vai Vai, acelera Esse é o menino que dá o cu, ó O bicho piruleta Vira pra cima Ô, Taimão Vai lá, ô, Taimão Aí, ó Já encaixou ela aí, já, ó Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Eu não estou suportando mais Eu estou no limite, Brasil Bota, aqui dá pra você ir, ó Vai embora Vai embora Vai embora Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Mauro, Amaral. Você sabe que o amigo meu ali, ele falou assim, ó, Amaral, meu desejo é ficar podre rico. Você sabe o que aconteceu? Pegou o Aide, já tá podre. Só bora ele ficar rico agora. Ele já tá doido, viado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vai, vai, vai Vai, vai, vai É, ô Mauro Ô Mauro Ô Mauro, ô Mauro Ô Mauro Rapaziada, eu nem tô gravando Mas infelizmente o parceiro nosso Babalu quebrou a perna Para a beca, cachorro, tá indo bem Vai doer mesmo Acabou, né, mobilizou E tamo indo tocando Eu vou postar o vídeo pra vocês aí Dele que ainda eu gravei só com o celular, beleza? Babalu, vai Babalu Vai Babalu, eita, cortou Nossa Senhora Meu pai do céu, meu Deus do céu Tá vivo? Vou jogar água na minha cabeça Hã? Água? Hã? Celular dentro da água aqui, ó. Celular. Ixi, quebrou mesmo. Não, quebrar não quebrou, não. Não? É, eu acho que é menisco. É, ligamento. Ô, ligamento, ô. Não, que ele tá doido. Se tivesse, cuja ligamento, você achava que ele tava aguentando isso aí? Mas ele não tá aguentando. Tá com dor? Tá doendo. Ó lá, tá doendo. Então não mexe, tá doido. Não mexe, não. Não, eu também acho pra não mexer, velho. Como é que a gente vai fazer pra ele tirar ele daqui agora? É, rapaziada. Tomei roxo ali, né? Tá achando que quebrou. Então foi feio, cara. Cara, jamais pode andar sem joelhinha, velho. É o caminho mais perto que tem. E... Qual foi? Mas aí foi torção, viu? Eu acho que mesmo se tá... Mas a perna dele parece que tá torna pra cá, caralho. Ó lá. Será? Fazera, tamo aqui na sala cirúrgica. E tamo fazendo aí agora um processo aqui. Eu sou o doutor José Armando. Doutor José Armando aqui. Você já passou por isso, né, Zé? Já passou por isso. Quando eu não tenho chapa de ferro, vai na corda. É, rapaziada. E aí, fala pra galera aí como que você tá, o que você tá sentindo. Rapaz, sentindo que tô dando trabalho. Não, isso aí é normal, mano. Não tem o que fazer. É difícil. É que nem eu falo. É a vontade sua de pegar e deitar. Não, é que nem eu falo. Já é difícil quebrar. No asfalto, você fica deitado, na ambulância, vem. O número vem. Já é difícil. Agora você imagina quebrar a perna na canaça, onde não tem nenhum resgate. Onde não tem nenhum equipamento de primeiro socorro. Tem que amarrar a vinha andando na moto. Não é fácil, entendeu? Mas que nem eu falei. Infelizmente, você vai ter que fazer isso. É fácil? Não é. Mas no final tá tudo certo. É, tem uma cerca lá, ó. A estrada tá certinha lá. É mais um pedaço ruim aqui. Depois já era. Só vou do seu lado aqui pra... Uma hora, lixo, tá suave. Ela tá tocando pra caralho. Então não ganha pra caralho. Uma hora, lixo, tá suave. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri